Olha, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a rastreadibilidade como essencial para mostrar as boas práticas sustentáveis da pecuária brasileira e também a abertura de novos mercados. Isso foi durante um evento da Marfrig Verde Mais, realizado em São Paulo. Desmatamento ilegal e a falta de titulação foram apontados como desafios pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para que o Brasil consiga assumir o protagonismo no combate às mudanças climáticas. De um lado é fiscalizar, impedir grileiro de terra fazer desmatamento e, de outro lado, avançar na titulação. A falta de titulação é um dos problemas também. A outra é a energia limpa, então, descarbonização. Isso vale para a área de produção, por exemplo, energia eólica, fotovoltaica, biomassa, combustível, carro híbrido, etanol e eletricidade, produção de hidrogênio verde e acelerar o mercado de carbono. Nós precisamos ter um mercado de carbono regulado. Isso é muito importante. Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a rastreabilidade é essencial para o Brasil mostrar as práticas sustentáveis da produção agropecuária brasileira. E todos aqueles que têm boas práticas vão ter mercado aberto, incentivo no plano safra, taxa de juros mais barato, aberturas de mercado mais promissores. Os mercados mais exigentes do mundo vão querer, cada vez, comprar mais a carne brasileira, que tem boa prática. E tem boa prática, então, não tem outra alternativa, se não implementar um modelo de rastreabilidade, que tem que ser gradativo, que não tem que ser a fórceps, mas tem que dar o primeiro passo. E o governo do presidente Lula está determinado a ajudar a isso ser implementado, com a parceria com a indústria das carnes, com a parceria dos pecuaristas e com o incentivo governamental, nós vamos dar esse passo a partir de agora. É poder fazer com que essa necessidade do Brasil demonstrar que tem uma pecuária de baixa emissão, livre de desmatamento, e, portanto, a gente precisa instrumentalizar isso com mecanismos de monitoramento e rastreabilidade, possa ser colocada no setor como um todo. Então, isso que a gente tem para a Marfrig hoje, o que eu quero é para o Brasil, para o setor, para que a gente possa acessar mercados e dar as respostas que o mundo pede. Para Jorge Viana, presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, é o momento do Brasil se unir para dobrar a produção de grãos e incentivar a pecuária sustentável. Eu falo sempre, ninguém planta e cria sem ter o meio ambiente como aliado. Quando eu fiz o Código Florestal, eu falava muito isso. E acho que agora chegou o momento do Brasil se unir nessa reconstrução, como tem falado o presidente Lula, unindo todos para que a gente possa dobrar a produção de grãos, dobrar a pecuária sem ter que isso estar vinculado a qualquer desmatamento. Isso é possível porque os produtores desenvolveram técnicas já nesse sentido, porque eu acho que o momento, a sociedade, o governo, está todo mundo com esse sentimento. E acho que os negócios vão prosperar muito, mundo afora.